Na tarde de ontem, em patrulhamento pela comunidade Pedro Neca, uma equipe do Gefron se deparou com um veículo S10 de cor prata, que seguia sentido a Bolívia. Assim que o condutor visualizou a equipe policial, fez uma manobra brusca, jogando o veículo fora da pista, vindo inclusive a colidir em uma cerca. Depois disso, o condutor tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. Enquanto ao veículo, ao ser feito checagem via base Gefron, constatou ser produto de roubo com cárcere privado em Tangará da Serra um dia antes. Diante dos fatos, o suspeito e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira, em Cáceres. Segundo informações, o condutor deste veículo falou aos policiais que receberia R$ 2 mil para levar o veículo até a Bolívia.